Quando eu nasci pra vida Uma guitarra que tocava um belo fado Mas com o tempo a passar, olhando pra afilhar O mais novo fui buscar, cantámos a desgarrada O mais novo fui buscar, cantámos a desgarrada Tinha apenas uns três anos, e esta marca não sei Comecei a fazer planos, para ser como o meu pai Comecei a fazer planos, para ser como o meu pai Agora que já passei, alguns bons anos de fato Acreditem que adorei, por isso, muito obrigado Acreditem que adorei, por isso, muito obrigado Sempre pensei em cantar, pois uma pessoa sonha Entrar no palco e vibrar, mas tinha muita vergonha Entrar no palco e vibrar, mas tinha muita vergonha Mas um dia no estrangeiro, pediram-me para cantar Ensaiei o dia inteiro, para nessa noite brilhar Ensaiei o dia inteiro, para nessa noite brilhar Eu que ainda sonho venha, e andava muito perdida Senti que o fado vinha, preencher a minha vida Senti que o fado vinha, preencher a minha vida O fadinho é coisa boa, que ama-se ao coração É a canção do Lisboa, que canto com emoção É a canção do Lisboa, que canto com emoção E como é bom de ver, três gerações aqui estão Outras mais irão nascer, para terem nossa atenção Vão cantar o fado a valer, para manter a tradição Vão cantar o fado a valer, para manter a tradição